E é isso, tá ligado nas principais características da civilização mesopotâmica? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, seu louco, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Pra você lembrar que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa. Além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e também deixar o seu comentário aí no final do vídeo. Quero saber se você conhece aí essa região que a gente vai falar, que é a região da Mesopotâmia. E quero saber também se você vai fazer esse canal chegar aí aos mil inscritos. Rolou o lance da tatuagem. Se chegar nos mil inscritos, vai rolar uma tatuagem em homenagem ao canal, em homenagem a todos vocês que estão acompanhando. Mas, por enquanto não chegou. Mas vamos lá, quero só ver então aí, pedindo inscritos com tatuagens. Tô mendigando mesmo inscritos pra vocês, se você tá acompanhando. Mas é só pra você aí ficar esperto também no conteúdo aqui, por conta da antiguidade oriental que a gente estava estudando. Lembra que a gente já começou o estudo em outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Falando lá do Egito, Rio Nilo, né? Então estamos falando, lembra, das civilizações que vão surgir aí na passagem lá do Neolítico, da pré-história para a história, na região do Crescente Fértil. Essa região então em formato aí de lua em quarto crescente, ou lua crescente, banhada por grandes rios, Nilo, Tigre, Eufrates, Jordão, Marmurto e tal. Mas aí lembrando, a gente vai comentar então nesse vídeo aqui sobre a civilização mesopotâmica, que por sinal aí a gente pode falar que hoje representa um lugar, não sei se vai ser meio escroto, mas que tá bombando sempre, que é o Iraque aí. E a região é claro banhada então por dois grandes rios, o Tigre e Eufrates, como você tá vendo aí na região. Uma coisa aí muito importante também é de que aqui a gente não vai falar especificamente de um império tendo dominado todo o território da Mesopotâmia, mas vamos falar de uma civilização mesopotâmica. Isso é uma coisa também muito relevante pra gente aí. Mas lembrando que a Mesopotâmia aparece então como a terra entre rios, que aí a gente tá falando lá dos dois rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Então é isso, é esse o significado aí de Mesopotâmia. Lembrando então como eu falei, estamos falando aí de várias civilizações, ou melhor, né, desculpa, vários povos formando essa civilização mesopotâmica. Então é importante a gente lembrar aí que são diversos povos que dominaram a região, povos como Sumérios, Acárdios, Amoritas, Assírios, Caldeus, e aí nós temos vários povos. Então, diferentemente lá do caso do Egito, né, quando a gente fala do Egito, a gente fala de um povo só, o egípcio lá, dominando a região e formando um império. Aqui, na verdade, vários povos dominaram em momentos diferentes, né, essa região. Por isso que aqui a gente não fala de império mesopotâmico, mas a gente vai falar aí de civilização mesopotâmica. Bom, os destaques aqui, como vocês estão vendo, envolvem justamente os Sumérios, né, que são considerados a base aí da cultura dos mesopotâmicos. Então são eles que vão desenvolver a escrita cuneiforme, são eles também que vão desenvolver o uso do tijolo aí, né, nas construções. Então nós temos de que os Sumérios, que habitam o sul lá da região, né, da Mesopotâmia, conhecido como Sumério, vão então aí ser, né, vão formar a base cultural desses povos aí nessa região. Então, lembrando, desenvolvendo o uso do tijolo, né, com a escrita também lá, como a gente vai voltar a falar. Esses Sumérios são dominados pelos Acárdios, que tinham uma superioridade bélica, que era o lance do arco e flecha. Então, só para você lembrar de associar essa superioridade aí dos Acárdios, até lembrando de que não necessariamente um povo está dominando o outro, mas a sequência que eles dominam a região da Mesopotâmia é mais ou menos essa aí que é importante. Então, no caso específico aí, os Acárdios dominam, né, os Sumérios. Mas lembrando, eles estão dominando ali a região ao sul e mais ao centro, digamos aí, né, da Mesopotâmia, você vai ter uma outra galera se desenvolvendo ali, que são os Amoritas. Lembre que os Amoritas vão ficar conhecidos aí com o termo também de antigos Babilônios, ou os formadores do primeiro Império Babilônico. Isso porque eles estabeleceram a capital do seu império numa cidade chamada Babilônia, né, uma cidade muito louca, aí você poderia falar uma metrópole, então, de repente, lá, uma megalópole e tal, né, do mundo antigo, a Babilônia. Lembrando que entre, né, os Amoritas, entre os imperadores aí desse primeiro Império Babilônico, a gente dá destaque lá para o imperador Amorabi. Se você lembra, o Amorabi, que ele é responsável justamente pela criação daquilo que é considerado o primeiro Código de Leis Escritas, né, o Código de Amorabi. Que aí, se você lembra, na verdade, aí deu um zoom que não era para dar, mas na sequência ali, voltando para vocês, cadê aqui, o Código de Amorabi, como aparece para vocês nessa bela imagem aí, né, então, na frente ali, você tem, vou até puxar para você aqui, mas você tem ali, então, né, o Amorabi e tal, ditando, então, as leis que compõem aquele que é considerado o primeiro Código de Leis Escritas da Humanidade. Então, está aí para vocês, ele todo escrito na frente e atrás aí, com escrita cuneiforme, característica, né, dos mesopotâmicos. Mas, continuando aí, você tem, então, de que esses Amoritas aí, tem o seu imperador mais importante, que é o Amorabi, o Código de Amorabi, que você lembra aquele também lá, do olho por olho, dente por dente, né, da pena de talião, então, aquela ideia de que um crime cometido, ele deveria ser penalizado da mesma forma, né, então, se você, de repente, tem o seu olho furado, você tem o direito de furar o olho lá da pessoa. Bom, mas tem a ideia aí de que, um pouquinho depois, os Amoritas são dominados pelos assírios, os assírios são um povo violento, um povo extremamente guerreiro, gostava de cortar a língua, nariz, orelha dos povos que eles dominavam. E eles tinham lá um uso, por exemplo, do arite, que é aquele instrumento para, tipo, se derrubar a portão de cidadela, já deve ter visto lá no filme de Senhor dos Anéis, ou, de repente, um filme de Suáte, que os caras derrubam a porta e entram, né, isso é um arite. Então, os assírios tinham essa pegada aí, tiveram um imperador chamado Assurbanipal, né, tinham várias cidades lá também interessantes, e é um povo aí que acabou, na verdade, né, meio que provando do próprio veneno. Porque o domínio dos assírios sobre a região da Mesopotâmia vai terminar quando dois povos, os Medos e os Caldeus, vão se unir, povos que eram dominados pelos assírios, vão se unir e vão conseguir vencer, então, esse domínio dos assírios, né, então, no caso, expulsando os assírios, ou, né, vencendo os assírios, dominando os assírios. E aí, os Medos voltam para a região que eles são provenientes, que a gente vai voltar a falar depois lá com história associada aos Persas, e aí sobram, justamente, ali na região, os Caldeus. Os Caldeus, que vão ficar conhecidos como os Novos Babilônios, ou os formadores do Segundo Império Babilônico. Isso porque os Caldeus, assim como os Amoritas, também colocam a cidade da Babilônia como aí, né, a sua capital. E aí, lembrando que, entre os Caldeus, os Novos Babilônios, a gente dá destaque para o imperador, que é o Nabucodonosor. Não sei se você lembra, um cara responsável aí por, por exemplo, a construção lá dos jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Na verdade, uma construção com andares, né, não ficava muon, muon, um suspenso no ar lá, mas uma construção com vários andares e com pomares, né, com plantações lá nesses vários andares. Também aí, né, ligado a ele, a questão da construção da Torre de Babel, né, aí também a situação, por exemplo, do cativeiro da Babilônia, quando ele invade lá a região lá do reino de Israel, ou melhor, do reino de Judá. E aí, na verdade, ele destrói o templo de Salomão, pega os hebreus, os judeus como cativos e leva para a Babilônia. E aí que nós temos de que, então, o novo império, né, o segundo império babilônico, os novos babilônicos, vão acabar sendo conquistados, então, em 539 a.C., a região toda, pelo imperador persa chamado Ciro o Grande, que é um dos importantes imperadores da história dos persas. Lembrando, então, que em termos, né, de cultura, a gente pode, é claro, associar essa cultura aí, né, também muito interessante em termos de escultura, até lembrando que essas fotos todas aqui são fotos que eu tirei lá no Louvre, um lugar muito legal, se tiver a oportunidade de visitar algum dia aí que tudo voltar ao normal. Se você, como eu, está agora, né, em 2021, vai que você está no futuro, está tudo normal, você já visitou o Louvre, mas essa peça aqui é muito legal, né, que ela tem aí o que seria, né, um ser aí mitológico e tal, mas é interessante que o escultor deu uma, um efeito aí, né, um defeito especial. A hora que você olha de frente, assim, para a peça, você vê a peça com as duas pernas ali, mas a hora que você vê a peça de lado, você vê, né, o que seria esse ser andando. Então, é claro que você vai olhar e você fala, nossa, mas tem seis pernas, né? Não, é uma, duas, três, quatro, cinco, tem cinco pernas. Então, na verdade, foi um efeito que ele criou aqui, que se você olhar totalmente de lado, é claro que você não vê essa perna aqui de fora. Então, você vê como se ele estivesse andando. Então, ele criou, na verdade, se for analisar uma obra, né, duas obras em si, né, em uma e tal, mas esse efeito também, um lugar você vê comparado, outro lugar você vê ela andando. Bom, mais muito relevante para a gente aqui é a questão da escrita, lembrando que nós temos, entre os mesopotâmicos, de novo associados aos sumérios, a base, então, dessa, né, civilização, a cultura dessa galera, ao desenvolvimento da escrita cuneiforme. Lembre que a escrita cuneiforme é com forma de cunha, né, que é um traço arredondado, um traço curvo. Aí que nós temos. Aqui, né, na Mesopotâmia, eles não têm lá o junco, né, aquela planta da qual os egípcios fazem lá o papiro, o papel, então, mas o que eles têm é bastante barro, né, o barro aí do rio Tigre, ou frase, não é o barro de, ah, vou ali no banheiro soltar um barro de avenho, é do barro dos rios lá. Então, você tem essa ideia de que eles usavam, né, esses, pegavam esse barro, deixavam lá secando ao sol, dividiam em tablets, caía uma coisa muito legal, assim, quando você pensa, por que que o tablet chama tablet? Porque é em homenagem aos sumérios, aos mesopotâmicos, por conta, justamente, né, de ter sido considerado um dos primeiros papéis da humanidade, digamos assim. Então, por isso, o tablet, ou tablet de argila, que eles escreviam. Eles pegavam um bastãozinho com uma ponta de metal curva e iam grafando, então, desenhando aí essa escrita em forma de cunha. Como talvez você esteja vendo, por exemplo, aqui, é um pouquinho difícil, mas você tem, então, essas escritas aqui em cima rolando. Tem uma outra coisa também interessante, como já vou mostrar na sequência, que com essa história também do barro, eles conseguiam meio que produzir até meio que selos, né, ou algo assim, né, ou prensas. Isso aqui, por exemplo, é um pedaço, acho que de marfim, que ele tem, então, esculpido. Notem que tem os pedaços, eu vou até dar um zoom para você, se você está vendo, né, você tem aqui, então, essas reentrâncias que são feitas. Aí minha mão sumiu. Mas se você está vendo essas reentrâncias aí. Aí o que acontece? Eles desenham o que eles querem, os sinais que eles querem, e aí eles passam isso em cima de um pedaço de uma argila, é claro, ainda secando e tal, ao sol, e eles rolam, então, isso aí, e aí cria esse padrão que já está grafado aqui, que já está desenhado aqui, nesse, seria uma espécie de um selo também, né, aqui não específico, é só um desenho repetitivo, mas poderia ser colocado ali uma série de normas, uma série de, né, leis, de repente, também, ou, né, uma nomeação, alguma coisa lá do imperador. Bom, lembrando que, Tiano, também, deixa eu ver se não vai dar um rolo aqui, está certo, então, lembra que isso aqui pode também, né, não é o caso aqui, mas tem esse efeito também que você pode falar, às vezes, criado aí, então, seria uma espécie de um molde também que é, né, desenvolvido. Bom, outra coisa aí também muito importante é a religião deles, que é uma religião politeísta, lembra que isso quer dizer que eles acreditam em vários deuses, poli, vários, teísta, Deus aí, e antropomórfica, que é aquela ideia, então, de uma religião em que esses vários deuses têm forma, lembra lá, antropos é homem, né, e morfos é forma, lembra, é hora de morfar, é hora de mudar de forma, então, lembra aí que são deuses, né, são vários deuses com forma de homem, né, mas não é animal, não, isso é lá no Egito, lembra que é antroposomórfica, certo? Uma coisa muito legal aqui em termos de, né, deixa eu mudar um pouquinho para vocês, em termos de arquitetura, é a questão, então, da utilização de tijolo, que também é outra coisa, eles não tinham as grandes pedreiras que os egípcios tinham, mas o que eles tinham mesmo? Ah, acho que eu vou ali no banheiro soltar, tinha um barro, o barro dos rios, que com isso eles faziam, porra, tijolo, uma coisa que a gente usa até hoje, no mínimo é você falar, caralho, mano, a gente está usando um bagulho que os sumérios lá inventaram milhares de anos antes de Cristo, pois é, estamos usando. lembra também aí a questão da literatura muito desenvolvida, como por exemplo lá a epopeia de Gilgamesh, que é um épico aí também muito relevante, né, entre outras situações que aparecem, é claro, associado também ao próprio código de Amurabi, em termos de arquitetura também, eles são muito desenvolvidos na construção de palácios e templos, que é o caso lá principal, o caso do Zigurati, lembra que Zigurati é uma torre, como a gente já vai mostrar nas imagens aí, uma torre geralmente construída no alto aí de uma montanha, até por sinal, quando a gente fala de torre de Babel, é um Zigurati, é uma torre que foi construída na cidade da Babilônia, lembrando que esse Zigurati, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de templo religioso, e também observatório astronômico, né, então eles queriam, eles tinham também o desenvolvimento aí da astronomia, por exemplo, então até astrologia você poderia falar nesse contexto, né, da influência dos astros e tal, mas a ideia aí de que eles queriam observar as estrelas, por isso ficar esperto na história lá da Bíblia, quando fala que eles queriam chegar nas estrelas, ou estar nas estrelas, ou próximo das estrelas, não quer dizer necessariamente, né, próximo de Deus ou do céu, que eles queriam invadir lá o puxadinho divino e tal, mas essa ideia de ficarem próximos das estrelas. Para você aí se ligar, você tem aí essas construções, então, também em formas piramidais, né, podemos falar, né, tipo de pirâmide também, mas não a pirâmide necessariamente aí, é claro, como lá dos egípcios, mas então construído no alto de uma montanha, também de, né, grandes proporções, para ficar próximo do céu, e aí enxergar, né, as estrelas e tudo mais. Outra, né, imagem também associada ao zigurati, então lembre que isso aqui é torre de Babel, né, é uma torre de Babel, beleza. Mas é isso aí, esse é o comentário, o resumão do que você precisa saber das principais características da civilização mesopotâmica com o Prof. Elvis aqui, e lembra, claro, se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, já se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis, história em casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein. É isso aí, espero que você tenha gostado, então, né, desse resumão aí de Mesopotâmia, e até a próxima aula, então, de história com o Prof. Elvis. Até mais, valeu. Tchau.